Música Meninos Lavianos, volta o seu foco para a arte contemporânea e reúne nomes consagrados na nova galeria no Rio Tavares, em Florianópolis. Confira! Música Proposta da galeria e a seleção dos artistas. Então, é um escritório de arte, mas de arte contemporânea. Então, focado nos artistas que vão da geração dos anos 60 para cá. E eu tenho artistas daqui, de Florianópolis, e artistas de outras partes do país. Então, tenho artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. A minha ideia é representar, é trazer artistas representativos à arte brasileira. Você vem de uma família de curadores e artistas, conviveu a vida inteira com isso, Mirine? É verdade. Desde pequena, eu nasci no meio de artistas. Meu pai é escultor, minha mãe foi artista plástica também. Então, eu convivo com os artistas desde que eu nasci. Então, para mim, foi um caminho natural, acabar me envolvendo dessa maneira com as artes plásticas. Você trouxe esse espaço para um hotel inusitado, criou um anexo junto à própria residência. Essa foi a maneira que eu consegui, realmente, de montar um negócio onde eu possa trabalhar com os artistas que eu admiro e fazer uma boa seleção. Fala um pouco, Mirine, sobre alguns dos nomes expostos aqui. Um exemplo que eu acho bem interessante é o trabalho do Rodrigo Cunha, que é um artista catarinense que está despontando. De artistas locais, eu também destacaria o Locatelli, que é um artista que trabalha com uma linha de arte póvera. Fragmentos de madeira. Fragmentos de madeira, né? Ele faz os seus elevos. Juliana Hoffmann também, acho que é um nome bem interessante, que vale a pena a gente prestar atenção. E agora ela está trabalhando com acrílico e pintura. Depois a gente tem também a Cida Carvalho, que eu acho que é um nome que vale a pena postar. Outro nome também que é importante a gente destacar na arte catarinense é o fotógrafo Paulo Groel, que está aqui representado. E falou dos catarinenses, muitos paulistas aqui também. Então, também eu venho de São Paulo, então naturalmente o meu convívio com a arte paulistana é mais profundo. Então eu tenho vários artistas de São Paulo, também tenho artistas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Independente da origem do artista, o importante é o seu trabalho e a sua linguagem, né? Então, por exemplo, Paulo de Tarso, que é um escultor renomado. Tenho Adriana Banff, que também é bem conhecida. Nelson Screnzi. Nicolás Flavianos, meu pai, né? Também, casualmente, está aqui representado. E o conceito do trabalho, atendimento aqui, Mirine, como é que vai funcionar para quem quiser visitar a galeria? É, a galeria, como é um escritório de arte, então é um espaço fechado. Vai ser com horário de visitação. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, a sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site. casiciatv.com.br Aproveite bem o seu dia, divirta-se, a gente se vê!